Olê, vai ter festa no morrão, clima vai tá chapa quente, é o atabaque, o tamborzão Olê, vai ter festa no morrão, clima vai tá chapa quente, é o atabaque, o tamborzão Ela rebola, descendo devagar, é quebra de lado, eu fico bolado, querendo te beijar Essa vida é suerina, essa brincadeira, eu vou me apaixonar por você O teu baile tá lindo, geral caputito, eu fiquei te filmando com meu celular Eu quero teu beijo, o tambor tá perfeito, pra dizer que essa noite tudo pode rolar E tudo pode rolar Geral, geral, quero ouvir, vamos lá Olê, vai ter festa no morrão, clima vai tá chapa quente, é o atabaque, o tamborzão Olê, vai ter festa no morrão, clima vai tá chapa quente, é o atabaque, o tamborzão Ela rebola, descendo devagar, é quebra de lado, eu fico bolado, querendo te beijar Essa vida é suerina, essa brincadeira, eu vou me apaixonar por você Ela rebola, descendo devagar, é quebra de lado, eu fico bolado, querendo te beijar Essa vida é suerina, essa brincadeira, eu vou me apaixonar por você O baile tá lindo, geral caputito, eu fiquei te filmando com meu celular Eu quero teu beijo, o tambor tá perfeito, pra dizer que essa noite tudo pode rolar E tudo pode rolar